Fala galerinha mais ou menos, tudo beleza com vocês? Mais um vídeo aqui pro canal, não tem esse canal O vídeo de hoje é o seguinte, me perguntaram, na verdade um amigo só me perguntou E com essa pergunta ele me fez vontade de gravar esse vídeo que foi o seguinte Ele perguntou porque que eu continuo postando vídeos, porque que eu posto Tenho tantos posts, tenho 3 mil e tantos posts no Instagram e tal E assim, a parada é que eu não me preocupo em postar pros outros O meu perfil não me preocupo com a opinião dos outros, com a aprovação dos outros Com o reconhecimento dos outros, nem nada O meu perfil eu posto pra mim, eu posto os posts que eu acho legais, que eu acho interessantes Que eu acho que tem conteúdo que de alguma forma me interessa Eu acho legal e salvo e posto Alguns que eu pego no Facebook, posto no Instagram Alguns que eu pego no TikTok, posto no Instagram Pego no YouTube, posto no Instagram E assim por diante, conteúdo de vídeos, fotos, textos, coisas que me interessam Coisas que eu acho legais Aí eu pego e compartilho no meu perfil do Instagram E tem algumas coisas que eu mesmo crio Tem algumas coisas que eu mesmo elaboro, que eu mesmo acho legal E daí eu pego e posto nas minhas redes sociais Porque as minhas redes sociais são pra postar as minhas coisas Eu tenho canal do YouTube, meu canal, pra postar as minhas coisas Pra eu assistir Se alguém mais, além de mim, quiser assistir o meu canal Acompanhar o meu perfil Tá à vontade, tá aí na internet Pra isso, tem milhares e milhares de canais Milhares e milhares de perfis aí na internet Cada um segue e acompanha aquele perfil que me interessa Que tem vontade, que quer ver aquele conteúdo que gosta Ué, qual que é o problema, né? Não tem problema, uma coisa tem que competir com a outra Existe competição Existe competição de gosto Competição que eu sei até onde existe competição O único lugar que realmente existe competição é no esporte É tudo na disputa Aí existe competição Que no esporte tem todo o critério Elaboram as regras justamente pra Regras tem que existir Pra ter a base, a régua Pra medir ali o que que é Leal e o que que é desleal Dentro ali do esporte Dentro ali da competição De considerar disputando de igual pra igual Com outro adulto Que é também responsável por si próprio Que é também consciente de si próprio Das suas próprias vontades E por própria vontade de estar ali Disputando aquele esporte Por sua própria vontade Preparou o seu corpo pra disputar aquela modalidade Sabe dos riscos de estar ali Disputando aquela modalidade Sabe dos benefícios Sabe do salário que tem Que tá contratado tal clube Tá representando tal clube Tá representando tal empresa Tá representando o próprio nome Tá representando o que é mostrar Que é bom Que dominou as habilidades Que é melhor que os outros Que tem mais habilidades que os outros Que esperou assim mesmo Que esperou os outros também Que tem os adversários que já são reconhecidos Tem aqueles grandes atletas Que já são lendas vivas E você tá no mesmo nível E tá conseguindo superar e tal Então você Tá ali nessa disputa Tem aqueles critérios Precisa ter o critério Na disputa né Os critérios de desempate né Porque Disputa é disputa Disputa tem desempate Porque disputa tem que ter O vitorioso E se tem o vitorioso É porque tem alguém que perdeu Né Só não existe disputa na infância Que criancinha A gente coloca as crianças Pra treinar Pra jogar Um time contra outro time Uma criança contra outra criança Mas todas ganham medalha no final De participação Porque o importante Elas aprenderem Não é disputar O importante Pra elas aprenderem É a socializar É a ganhar É a perder Só que elas nunca perdem Né Elas sempre tão ganhando ali Elas tão Elas vão perder Umas ali Vão perder no jogo Mas vão entender Que aquilo ali não vale nada Que tudo bem perder Que não tem problema nenhum perder Porque perder não vale nada Porque elas não tão perdendo nada ali Aí elas tem que aprender Depois posteriormente Né Com a psicologia A questão de que Quando você perde Você tá dependendo Sua vida depende disso Sua alimentação depende disso Né Você ter dinheiro Pra comprar sua comida Ter dinheiro pra sobreviver Depende de você ter que vencer Vencer em tudo, né Aí quando você perde alguma coisa E toma um prejuízo Aí você tem que Ver se Aqueles aprendizados A criança valeu a pena Ajudou alguma coisa ou não, né De perder não vale nada Porque depois você tem Você consegue ganhar também, né Porque você não pode ganhar todas E não pode perder todas também, né Eu até tenho um episódio Do Dois Homens e Meio De um seriado muito engraçado Pra caramba de comédia E aí tá lá o cara Meio deprimido lá Porque ele tá falido Não sei o que e tudo Aí a mãe dele Chega e fala pra ele Pô Olha pro outro lado Você está no fundo do poço Não tem mais pra onde cair Não tem como piorar Então Sua única alternativa É subir É melhorar É sair do poço Então assim Até se você conseguir Tentar cavar mais Você já tá no fundo Tentar cavar mais Do que o fundo Mesmo que você cave a mais Você está indo Além Você está superando Limites de outros Que pararam ali O limite dos outros Aquilo ali Foi o limite dos outros Não precisa ser o seu Então assim Bem motivacional Esse seriado Inclusive Coisa de coach Os coaches Deveriam aprender Assistir esses seriados Pra aprender Passar pros alunos Mas não é essa questão aqui A questão era Pra que eu queria fazer Esse vídeo Lembrei Sai totalmente do texto A questão Por que eu continuo Por que eu tenho 3 mil posts No Instagram Sendo que tem só 300 seguidores Até me sentiu Leônio dos Desparta Tem 300 seguidores No Instagram Mas enfim Aqui no próprio YouTube Tem vídeo pra caralho Deve ter Sei lá quantos vídeos Tem aqui E tem mais Mesmo tendo Poucos seguidores Porque eu não estou Postando pra ter seguidores Eu não estou Pedindo pra ninguém Me seguir Não quero ser exemplo Não quero ser seguido Nada disso Me segue quem quiser seguir Eu parto do pressuposto Que eu não faço Pros outros O que eu não quero Que os outros Façam pra mim Meus pais me educaram Dessa forma E a minha Questão na rede social É a seguinte Eu estou aqui Na rede social Estou aqui no YouTube Eu passo os vídeos Vejo um vídeo Aleatório qualquer Entrei no vídeo Achei o vídeo legal Pô Dou like Entro na página Que postou o vídeo Vejo se tem outros vídeos Que eu também acho interessante Vi mais uns 2 3 vídeos Que achei interessante Beleza Sigo a página Agora eu vejo o vídeo Não gostei Passo com o outro Vejo um post Não gostei Passo com o outro Vejo um texto Não quis nem ler Passo com o outro Vejo uma foto Não gostei Passo com o outro Foda-se Tem tanta coisa Tem tanta coisa A disposição Vou ficar perdendo tempo Com as coisas Que me incomodam Com as coisas Que eu não gosto Vou procurar as coisas Que eu gosto E vou compartilhar As coisas que eu gosto Então Eu vejo lá o vídeo Eu gostei do vídeo Dou like Daí Entro na página Vejo tem mais 2 2, 3 vídeos Que legal E vou lá Começo a seguir a página Eu faço assim Eu faço assim Estou falando de mim Bem egoísta agora Bem egocêntrico Estou falando de mim Então Quero que as pessoas Façam isso Eu desejo isso Para as pessoas Que as pessoas Sejam assim com elas também Que elas Estejam aqui vendo um vídeo Estejam vendo uma foto Poxa Gostou? Dá o like Porque alguém que colocou ali Alguém Às vezes está precisando Alguém Colocou ali Às vezes colocou ali Por trabalho Que é o trabalho Que é o ganha-pau Daquela pessoa Então Um like Não te custa nada E vai ajudar aquela pessoa E graças àquela pessoa Tem aquilo ali Para você ver Você está atrás Daquilo Estava procurando Entretenimento Você entrou ali Procurando entretenimento Alguém colocou Entretenimento ali Para você O entretenimento Que você gostou Vai lá Dá um like Nada demais Aí tipo Você entra na página Na pessoa Na página da pessoa É interessante Tem bastante conteúdo Interessante Você segue ela Às vezes ela Acaba ajudando ela E ela Você ajuda ela Ela te ajuda também Porque é uma corrente Que ela vai estar Inspirada ali Por isso que ela trabalha Até os que trabalham Que são desesperados Por isso Que precisam Do like Para sobreviver Precisa de visualização Para sobreviver Precisa de seguidor Para sobreviver Então tem muitos Então tem muitos Que ganham dinheiro Por isso que trabalham Por isso que fazem Uma profissão Por isso que fazem Uma correria O desespero O capitalismo Uma disputa Para conseguir mais likes Mais seguidores Tudo mais Eles fazem tudo por isso Tudo focado para isso E aí Você ajuda Quando você dá um like Quando você segue a página Você ajuda essa galera Você dá o estímulo Para eles continuarem Você ajuda eles A bancar O trabalho deles Que é Fornecer o conteúdo Para você Para você assistir Que é fornecer o entretenimento Que você está procurando Nas suas horas vagas Que cada um faz O que quer Com as horas vagas Todo mundo tem As horas vagas Todo mundo tem As horas de trabalho As responsabilidades Etc Individualmente Cada um faz O que quer Com as suas horas vagas Você está procurando Você pode procurar Entretenimento Ou você pode gerar Entretenimento Você pode fazer As duas coisas Qual o problema Então a parada É a seguinte Eu acho que Essa é a maneira Mais interessante A maneira mais real De fazer Essas redes sociais Funcionarem Não precisar Desses algoritmos Não ficar precisando Desses milhares De algoritmos Que existem Que fica enchendo o saco Você vai querer Buscar o conteúdo E só tem propaganda 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 E fica difícil Para você buscar Seu conteúdo Você quer o conteúdo É o algoritmo De força Só querer aquele conteúdo Faz a experiência Dá Dá três likes Seguidos Assiste três vídeos Seguidos Em qualquer rede social Do mesmo tema Por exemplo Só gol do seu time Só gol do time Que você torce Eu falo porque Eu fiz isso Ontem E aconteceu De eu aproveitar Esse vídeo Para falar sobre isso Ontem eu assisti Eu coloquei Não, não Pesquisei Eu apenas vi lá Um vídeo Gol do Flamengo Beleza Dei um like Vi outro vídeo Gol do Flamengo Dei like Vi outro vídeo Gol do Flamengo Dei like Então Na hora que Passou De três Na hora que Passou Para o quarto Já era gol De repente Só tinha vídeo Só me sugeria Vídeo de gol Do Flamengo O algoritmo Da rede social Só ficou me sugerindo Vídeo de gol Do Flamengo Não ficou me sugerindo Mais nenhum outro Tipo de vídeo Como se eu só Quisesse ver Vídeo do gol Do Flamengo Então assim Eles ficam Te empurrando Aqueles vídeos Que você quer assistir Eles ficam Te... O algoritmo Fica tentando Te ler E te vender Como um pacote Como um pacote completo Você escolheu uma coisa Então você só gosta Daquela coisa Daquela coisa Daquela coisa Que gosta daquela coisa Gosta daquela outra coisa Daquela outra coisa Daquela outra coisa Todo pacote fechado Tem que ser assim Completo Então eu acho Quando você Faz o... A parte humana Quando você Deixa o algoritmo De lado Fica mais interessante Porque é assim Não são as redes sociais E não são os produtores De conteúdo Que são responsáveis Pelos vídeos Que seu filho Vai acessar Porque as crianças Quem são responsáveis Pelas crianças São os pais São os pais Da criança Que tem que estar junto Que tem que educar Que tem que monitorar O que aquela criança Tem acesso ou não São eles Ou os responsáveis Pelas crianças Os pais São os termos Mais comuns Digamos assim Usados Para dizer Quem são os responsáveis Pela criança Não é o país Não é a rede social Não é a emissora de TV Não é a empresa A Empresa B Não é o famoso A celebridade Não é o produtor De conteúdo São os pais Aqui para esse canal Com a marca A ideia de Pela criança De uma retardade Tem Porque eu me identifico Com ele Então assim Não estou querendo Impor regras Não sou pomba Para ficar cagando Na regra Na cabeça das pessoas Então assim Eu acho que Seria mais importante Pensar nesse Para esse lado Em vez de ficar Pensando nesse lado Politizado Que é hoje Que é tudo É voto e fulano Se voto e fulano Você tem que pensar isso Tem que ser isso Tem que ser dessa religião Tem que fazer Para esse time de futebol Tem que gostar dessa cor Não pode gostar dessa cor Tem que fazer aquilo Tudo o pacote junto Você não pode Falar que você concorda Com o fulano A E com o fulano B Você falou que gosta De fulano A Você tem que odiar o fulano B Você falou que gosta De fulano B Tem que odiar o fulano A Tudo Tudo politizado Tudo direita Esquerda Agora estão começando A inventar Politizar o centro Vai ser o centro Com o que? Extremidade? Centro contra extremidade? Centro Em cima contra baixo? Dentro contra fora? Qual que é a parada? Tudo politizado Tudo time de futebol Negócio de vírus De doença De saúde Vira política Se fala mais de política Do que de saúde Se usa tudo A manipulação De vacinações falsas De atestados De óbitos falsos Tudo por dinheiro Por manipulação política Por indução De controle de massa E tudo mais Então assim Toda uma porrada De coisa Tudo vira política Fica tudo politizado Em vez de pensar Nas outras coisas Que seriam mais interessantes Mas aí o vídeo Já está longo demais Então assim Basicamente é isso Eu posto Os posts Que eu posto Os vídeos Que eu posto aqui no canal Faço os posts Que eu posto Nas minhas redes sociais Porque eu quero Porque eu pago internet Para isso Porque eu tenho Esse espaço Que todo mundo tem Você que está assistindo Esse vídeo Se é que tem alguém Assistindo o vídeo Até aqui Todo mundo tem Esse espaço Você também tem Suas redes sociais Se você quiser Ter um canal no YouTube Você também pode ter Então você Faz a sua vida Cada um faz a sua E pronto Agora por que você Quer ficar perdendo tempo Vendo a vida dos outros Em vez de cuidar Da sua própria vida Então cada um Cada um Escolhas e escolhas Cada um faz as escolhas De acordo com Suas próprias vontades Suas próprias Suas próprias Conceitos morais Então A parada é mais ou menos Por aí Eu vou continuar postando Se você quiser assistir Valeu pela audiência Se quiser deixar o like Valeu pelo like Se quiser recomendar o vídeo Compartilhar Compartilha Valeu Paz pra todos Fui